Alexandre XRG300 Vamos passear Acompanha aí Se não for inscrito no canal Já vai se inscrevendo Acompanha aí Estamos no município de Touros No Rio Grande do Norte Quem está acompanhando a sequência de vídeo já sabe Se você chegou aqui agora A localização é essa Uns chamam de Cotovelo do Brasil Outros chamam de calcanhar É aqui onde o vento Faz a curva E também é o Marco Zero Da BR-101 As costelinhas aqui Umas maiores Outras menores Aqui está o Monumento do Marco Zero Mais uma vez Vocês vendo aí Show de bola Vamos dar um pulinho Um pulinho ali Em São Miguel Do Gostoso E o vídeo Vou dividir Alguns vídeos Né Mas o trajeto Vou tentar fazer na íntegra Beleza? Quem estiver curioso De conhecer o caminho O canal é esse Ali na frente Vamos pegar a direita A RN221 Rodovia Estadual Acho que está Tiveto o lateral Aqui Viu Tiveto o lateral Aqui estamos Na rodovia RN221 Minha bicicleta vai carregada Viu Vem ali Quatro alforges Viu 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 Aqui Viu Vamos Vamos 40 Viu Viu Percebe-se que a rodovia aqui já é antiga O asfalto está um pouco deteriorado Mas não está ruim Tá bom Olha que lagoa de massa Capacete aqui é artigo de luxo Olha que visual bacana É que praia massa ali Olha que legal Olha que legal E veio ali né manobra perigosa Se você estiver próximo a uma curva não ultrapasse de jeito nenhum E evite acidente Isso aqui é um lugar de tranquilidade É um lugar pra você curtir com calma Não tem que ter pressa não Se tiver uma reta boa Se tiver uma reta boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso não é um quebra-mola E aí 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 Obrigado por acompanhar o vídeo Aguardo você no próximo Fui Fui